Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís Cake Design, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe essa receita deliciosa e fácil de fazer. Geleia de frutas vermelhas, ideal para você usar nos seus borros, comer com uma torradinha, um pãozinho, vale muito a pena. Continue assistindo o vídeo e vem comigo! Então nós vamos levar para o fogo as nossas frutas. Aqui eu compro dessa marca e ela vem amora, morango, mirtilo e framboesa. Eu compro ela no mercado mesmo ou em qualquer hortifrute, vocês também encontram. E ela tem 300 gramas. Então eu coloquei aqui na panela já, como que vem. Tá congeladinho ainda, mas vem moranguinho, amora, framboesa e os mirtilos. Coloco tudo numa panelinha e vou colocar para essa quantidade 3 colheres de açúcar. Aí pode ser o açúcar que vocês preferirem, tá? Quem quiser fazer para consumo próprio, pode usar até xilitol, açúcar mascavo, demerara, o que vocês quiserem. Eu uso açúcar refinado branco. E a gente vai ligar o nosso fogo, fogo médio. Vamos mexendo até começar a soltar essa água e ela chegar no ponto de geleia que eu vou mostrar para vocês. Começou soltando a água dela. Aí a gente vai dando sempre uma mexidinha de vez em quando. Vem e mexe, ó. Ela está bem ainda aguada. Como as frutas vermelhas têm bastante pectina, rapidinho ela vira uma geleia. Aí vocês vão dando uma olhadinha. As frutas vão começar a desmanchar. Eu gosto de dar uma picada grosseira nela para elas não ficarem inteiras assim. E elas vão ficando molinhas. Com a colher mesmo vocês vão cortando, esmagando elas um pouquinho. E esse caldinho aqui vai engrossar já já. Aí eu venho mostrando para vocês, tá? Começou a ficar mais grossinha. Aí vocês vão mexendo sem parar para ela não queimar embaixo. As frutas já começaram a ficar bem molinhas. Eu fui cortando elas assim com a colher. Olha como ela já ficou bem trituradinha, bem picada. E o ponto, ó, ficou bem grosso já o nosso caldo, tá vendo? O ponto eu olho assim, eu viro a panela. Começou a desgrudar que nem brigadeiro. A gente já pode apagar o fogo, porque ela vai esfriar e vai ficar mais grossinha. Então é isso, ó, virou. Se vocês estiverem fazendo em grande quantidade e não der para virar a panela, é só vocês puxarem com a colher assim, se formar o caminho lá embaixo. Ó, ficou limpinho o caminho lá embaixo, antes dela se unir e já está no ponto. É igual o ponto de brigadeiro. Vou apagar o meu fogo e a gente vai esperar ela esfriar. E aí vocês podem usar essa geleia para fazer milhares de coisas. Pode rechear bolo, nugget cake, comer com um pãozinho, uma torradinha, bolo de pote. O que vocês desejarem fica divino. Apenas façam, gente. Maravilhosa essa receita. Amo de paixão. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostam desse tipo de receita, já deixe o seu like para ajudar no crescimento do canal. Compartilha com os seus amigos. E se ainda não for inscrito, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Ative os sininhos para você receber tudo em primeira mão. Segue a gente também lá no Instagram, arroba laísqueakedesign. Eu te espero lá. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.